Saudações, fãs da Formiga e da Vespa! Hope e Scott estão procurando uma versão antiga do capacete do Homem-Formiga. Eles estão atrás de uma tecnologia legal escondida dentro dele. Além do mais, é legal usar umas coisas retrô e tal. Então vai querer ter ele na coleção. É uma boa. Eles verificaram um laboratório abandonado e, como todo laboratório de pesquisas das antigas, não faltam medidas de segurança, tipo... Uma cerca de corrente. O laboratório está sendo usado por ninguém menos do que o super vilão Cabeça de Ovo! É um velho arquinimigo do Homem-Formiga e está com Ras Malhotra! Um especialista em inteligência artificial, também conhecido como Gigante, preso a alguma engenhoca para poder criar... Adivinha só! Os Vingadores e a... É, tipo os Vingadores, mas com inteligência artificial! Porra, velho! Tem como ficar melhor! Homem-Formiga e Vespa, câmbio! Pra ser visual, quebrem o cabeça de ovo e mandem os planos de dominação mundial dele pra geladeira! Que experimento diabólico está sendo chocado aqui! Tem uma galinha ali, velho! Parece que o Gigante está frito! Ah, quer dizer, está na pior! Talvez tenha alguma coisa de útil nessa sucata toda que possa ajudar o Homem-Formiga e a Vespa a descascar esse caso! Tá bom, chega de trocadilho com ovo, eu prometo! Ei, pode me dar uma mão! Vamos fazer alguma coisa aqui... Tá bom! Boa O que é isso? É isso aí, cara. Porra, mano. Eu gostei de não ter coisa aqui, não é isso. O que é isso? É isso aí. Poué, velho. Não, não, não. Acho que eu devia avisar que nenhuma formiga foi ferida durante a produção deste jogo. Ola! Você pode reprogramar os vingadores, e... Faça um monte de gwenboss! Eu super podia ser uma vingadora, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, essas réplicas vão virar abominações malucas sem noção. Como eu me meto essas enrascadas? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, galinha gigante. Tá aí, um pássaro irritado e um robô. Eu tô na galinha, malandro. E agora? Acho que os trocadilhos gratuitos com ovo vão ter que esperar. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. É a infuriada. Ei, pode me dar uma mão? Vamos lá. Tá, é um quebra-cabeça. Quer uma dica? Não? Tá bom, aposto que você resolve. Destrua tudo! Não é óbvio que eu vou fazer isso. Destrua tudo! Destrua tudo! Ah? Ah? Não, o homem foi... Ah? 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 Não, não é você? Entendi, era pra ser ele ali O que é ele? Ah? 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 O que é isso? 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 O que é isso?